Programa de sábado, pré-festa e de funk, acabou. E a gente já tá aqui pra repercutir o programa e ainda mostrar coisas que a edição não mostrou. Não mostrou. A Lani tava aí falando hoje de manhã que o programa tá muito calmo. Que a casa tá muito calma, mas eu acho que é só impressão dela, tá? Porque o rindinho a Lani. É, porque o fuxico tá correndo por debaixo dos panos e ela não tá sabendo. E a gente vai comentar tudo com vocês aqui. Então se você gosta de BBB24, gosta de reality show, gosta de umas fofocas, de uns reacts sobre os mais variados temas da internet, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou Voz da Lani. Aqui a gente trata de tudo isso. Então é uma maneira que você tem de apoiar o canal, porque a gente tá rumo aos 50k. E outra maneira também é você podendo, se você quiser e puder, apontar a sua câmera aqui pro QR Code e doar um pix. Aliás, vou mandar um beijo de uma doação da Eu, Ana Laila. Laila. Eu, Ana Laila. Um beijo, Eu, Ana Laila. Quase um travalido. Beijo, Ana Laila. Eu falo Ana Laila só, porque eu sou íntimo, entendeu? Ah, entendi. Dá licença. Ela falou que tá acompanhando o BBB, pela gente assiste nos dois canais. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado pela companhia. Vamos então, pra gente poder falar um pouco, porque aconteceu bastante coisa. Aconteceu, cara. Sabe o que eu tô... É um ponto isso, eu tô observando na casa, que não só a edição, mas o próprio movimentação do jogo, principalmente depois da saída da Vanessa Lopes, e agora da saída iminente do Nizam, tá vendo que o jogo tá se... Eu tô vendo que o jogo tá se espalhando, sabe? Você já tá considerando que o Nizam vai sair. Vai sair, vai sair. É isso. É isso. Entendi. Já tá pré-determinado isso. E aí, os outros personagens estão ganhando... Estão ganhando histórias, sabe? Sim. É como se a história central tivesse saído, e agora os coadjuvantes estão entrando, sabe? É, faz sentido. Então, eu tô vendo aí todo mundo se mexer. Tá. Os únicos que ainda estão fora da parada, assim, que eu não vejo muito em tela, e nem envolvidos em tretas e tal, é o Michel. Sim. A Giovanna. Sim. E a Raquel, só. É, verdade. O restante tá todo mundo. Tem mais uns comentários deles, mas são muito ainda... É, não é nada dentro do jogo. É, eu já vi eles fazendo uma fofoca, já vi eles se escondendo atrás da porta, pra poder escutar, os outros falam, mas não é nada de mal, não. Mas ainda não se movimentaram muito, né? Não, não, não. E aí, a gente começa com a Lady. A Lady, que é ali do grupo da Alane, da Deniziane, do Marcos, da Beatriz. E ela, o Matheus, que é próximo desse grupo, que inclusive já falou, a gente soltou um vídeo hoje. Se você perdeu, depois você dá uma olhada, que é sobre o Nizam e a mentira dele, e ele sendo desmascarado. É uma delícia esse vídeo. Às vezes o pessoal fica, ai, meninas, vocês não falaram de negócio. Gente, volta o vídeo, que provavelmente a gente já falou. E esse vídeo não foi notificado. Então você ativa o sininho e sempre aparece aqui no canal, pra dar uma olhada, porque às vezes não chega pra vocês. Nesse caso aqui, a Lady, ela meio que coloca o Matheus contra a parede. A Lady fala assim pro Matheus, Matheus, você por acaso agora é amigo do Davi? Do nada, né? Do nada. Porque o Matheus, ele teve que desempatar, se vocês não lembram, né? Ficou empatado em três pessoas pelos votos da casa. Ficou entre Raquel e ficou entre Davi e ficou entre... Juninho? Não, Juninho não. Deixa eu pegar meu caderninho, que meu caderninho não falha. Não mente. Ficou entre Raquel e... Ficou entre... Ficou... Não, são muitas páginas. Entre Vinícius, Raquel e Davi. E aí ele coloca a Raquel no paredão. E aí a Lady chega pra ele e fala, e aí, você virou amigo do Vinícius agora? Do Davi agora? Aí ele fala assim, não, eu sou amigo do Davi, a gente só conversa. Ela fala, ah, porque parece, você não colocou ele no paredão? Pra mim, você sabonetou. Ela fala desse jeito na lata. E a Lady, ela tem esse jeito. Gente, eu tenho que falar, né? Eu amo muito a Lady. Você que gosta muito da Lady. Eu amo a Lady. Carioca, maravilhosa. Adoro ela, mas eu tenho que reconhecer os defeitos. E esse é um dele. Ela chega já falando. É, ela chegou... Ela não quer saber se você quer saber ou não. É. Ela já vai falar o que ela pensa. E aí o Matheus falou pra ela que se ele colocasse o Davi, ia ser uma perseguição. Ele voltou de dois paredões seguidos, então ele não achava que era bom. O Matheus não gosta dessa conversa. Inclusive, depois ele vai conversar com o Vinícius. Ele reclama sobre a postura da Lady. E isso também repercute quando estão no quarto do líder. Tá Matheus, tá a Deniziane, tá a Alane ali. E a Deniziane comenta que a Lady tem esse temperamento mais forte, que às vezes ela tem dificuldade de escutar as pessoas. Sim. E também comenta que o Marcos, ele tem se sentido um pouco, ele tá se afastando um pouco, porque ele tem sentido que ele não é prioridade entre as pessoas desse grupo. Eu também acho. Até porque, eu vou voltar no negócio muito importante. Vocês lembram que no jogo do Sincerão, quando a Beatriz forma o pódium dela, ela coloca em segundo lugar a Deniziane, em terceiro lugar a Alane. Logo que acaba o programa, a gente até mostrou aqui, o Marcos junta elas, mas a Lady fala assim, gente, prioridades aqui, elas vão sempre se movimentar. A gente não pode deixar isso atingir a gente. Se perder como grupo, né? É, e parece que não tá funcionando. Não tá funcionando. Porque o que acontece é isso, as meninas estão notando que ele tá se afastando, elas estão notando que isso pode rachar o grupo deles, inclusive, isso daqui a pouco tem uma conversa da Lady com o Marcos, exatamente sobre isso. Mas, a Deniziane também aproveitou e depois, ela falou com o Marcos, porque o Marcos tá, aí a gente sabe que ele tá como duende nesse monstro. O Luíde e o Lucas Henrique colocaram o Marcos e também colocaram o Michel. A dupla tinha que escolher. E aí o Marcos fala pra ele, ele tá falando pro Matheus, pra Alane e pra Deniziane, que ele confia no Lucas, no Lucas Henrique, que ele acha que pode ser um aliado. Aí a Deniziane fala pra ele, espera aí, um aliado seu, uma pessoa que gosta de você, ia deixar você ir pro monstro? Aí ele fala, não, mas é o Luíde que me escolheu. Ela fala, não importa. Se ele gostasse tanto de você, ele teria... Te defendido. Barrado a decisão do Luíde. E faz muito sentido. Falado, não, Luíde, ele é meu amigo. Escolhe outra pessoa aí, porque ele não vai. Então, assim, ele pode ser amigo, mas talvez não seja a prioridade, como o Marcos tá começando a ver o Lucas. Eu concordei, cara. Eu também concordei. Às vezes, é difícil escutar a Anne, porque ela tem uma maneira muito realista de olhar, assim, o jogo, né? Provavelmente, ela deve ser aqui na vida também, né? Aquela pessoa que você tá todo animado. E ela fala, não, vai dar certo não. Não vai dar certo não. Não vai, amigo. Deixa eu ser realista com você. Não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Aí você se sente até triste, sabe? Só que é aquela amiga que todo mundo precisa ter. É, que ela dá conselhos muito bons e eu acho que ela fala, ela coloca as palavras de uma maneira boa pra serem escutadas. Ela não é uma pessoa que é agressiva pra poder mandar a realidade. E como eu já vi que essa é a realidade do grupo, eu sinto que eles não ficam incomodados, sabe? Sim. Porque um ali vai mandando a direta pro outro. Sim, você até comentou isso num outro vídeo, né? Sim, não tem sabonete ali, não. É, e aí depois o Marcos e a Lady, eles conversam. Porque o Marcos, como ele tá na prova do monstro ali, ele tem que ficar o tempo todo ali fora. A Lady fica com ele até o amanhecer. E eles comentam sobre isso, sobre questão de prioridade. Então me parece muito que pode ser que aí, ele já entendendo que existe aí dentro do grupo um subgrupo entre Alane, Denise e Anne e também Beatriz, eles meio que vão ser essa dupla pra tentar a sobrevivência dentro do jogo pra um ser prioridade pro outro, né? Eu já acho que vai ter esse racha aí. Eu acho que não tem como fugir. E olha, eu tava vendo isso há muito tempo. Eu acho que o grupo em si, ele já tem falado sobre o comportamento da Lady e do Marcos e Vinícius sem os dois estarem presentes. Sim. Eu já vi esses momentos, principalmente no pay-per-view. A Anne, principalmente, é que traz essas coisas. Ela fala muito da Lady ser uma pessoa muito estourada. Sim. Concordo com ela. Amo a Lady, mas amo ver, amo assistir a Lady no programa porque eu provavelmente não daria muito certo de ter amizade com ela. Acho que não. E do Marcos e Vinícius, eles apontam sempre que ele é inconveniente. Sim. Inclusive, não foi só esse grupo. Já teve outras pessoas da casa. Vinícius, inclusive, fica muito chateada. eles têm tido várias rusgas, né? Por conta dele ter brincadeiras, assim, fora da hora. Ah, vai tomar no... Não sei o quê. É. Como se fosse uma brincadeira, sabe? Então, isso ainda vai render. É. E a Anne, eu acho que a Anne pegou mais no ponto do Marcos porque um dia ela tava indo deitar, já tinha apagado a luz do quarto e tal, e o Marcos e Vinícius se escondeu atrás da porta pra dar um susto nela. Ela não gostou daquela brincadeira ali. Ah, eu também não ia gostar, gente. Eles não conversaram até agora sobre isso, mas eu acho que a Anne, tipo assim, cortou, sabe? Cortou a empatia com ele ali, sabe? Ela não gostou. Gente, eu não gosto de susto. Não gosto. Ah, eu ia ficar peda vida depois... Ah, eu amo dar susto. É, eu não gosto. Às vezes eu me controlo aqui em casa, cara. É, porque não vem, não. Não gosto, gente. Não gosto de tomar susto. Não me dê susto. E aí tem um outro momento importante aqui, que agora a gente vai entrar um pouco na linha do Rodriguinho. Sim. Porque o Rodriguinho conversa com a Vanessa Camargo logo após a formação do Paredão aí, sobre o caso do Davi. O MC Bink, que parece que levou pra Vanessa, levou pra Yasmin, que é uma conversa que o Davi teve sobre ele ser contra o camarote. É. De ele querer que ganhasse alguém que não fosse do camarote, alguém que precisasse da grana. E aí o Rodriguinho também, essa conversa também chegou ali, porque a Yasmin Brunet, a Yasmin Brulet, Brulet. E a Vanessa Camargo são muito próximas do Rodriguinho. Sim. Que é uma coisa que a gente, aqui de fora, né, acaba não entendendo. Gente, eu acho que nem elas vão ver a fita depois? Vão. Que o Boninho vai dar a fita? A VHS. E elas não vão entender nada. Esse dia o Rodriguinho mesmo tava falando na cara da Vanessa Camargo, que ela era planta? É. E falou, meu amor… Você só tem três dias pra cá que você tá se movimentando. Que isso? Isso quando ele não fala pelas costas. Falou que ela começou dez anos antes dele, dez anos depois dele na carreira, e hoje ele ainda faz vinte shows, tipo, dizendo que ela não faz show. Eu já disse um monte lá de besteira pra Yasmin Brulet. E aí, Yasmin vive falando que vai arregaçar quem falar e não fala. E não fala. Ele é o que mais fala. Ele é o que mais fala. O que ela se incomoda e ela não fala nada. Eu acho que existe aí uma coisa de, tipo assim, ter uma pessoa que é pública como você na cabeça delas, e que você pensa assim, eu sei como funciona a mídia, então eu entendo que é um jogo que eu tenho que ser eu, mas a gente entende mais sobre o que falar ou não. E aí, eu acho que elas pensam que o Rodriguinho também tem essa sabedoria no sentido de, tipo assim, o Rodriguinho também não vai querer queimar a sua imagem. Então a gente pode ficar perto dele, sabe? Mas se a gente for pensar em alguém da mídia e o Bim. O Bim também é da mídia. Sim. E ela vive e vive tretando ali com ele. É, tem um negócio aí que eu não entendo. Também não entendo. Não entendo. E aí, a edição de hoje mostrou no dia 14 de janeiro durante a festa o momento em que o Davi tá falando isso pro Lucas Henrique e pro MC Bim. O MC Bim tá acompanhando e ele vira pro Lucas Henrique e fala assim, eu queria que alguém que ganhasse aqui alguém que precise mesmo do dinheiro. Aí o Davi, o MC Bim fala assim, e você acha que eu não preciso só porque eu sou camarote, né? Aí ele fala, não, se você precisar do dinheiro eu não tô falando eu tô falando sobre quem precisa. Aí ele ainda dá um exemplo pro Lucas Henrique ele fala, se eu sair daqui no final, tiver você a Vanessa Camargo eu vou votar em você. Eu acho que é a visão de jogo do Davi e eu acho que o MC Bim talvez nessa passação de fio, de telefone sem fio tenha levado essa coisa de que ele falou sobre o camarote. E não necessariamente porque na hora que o MC Bim fala assim mas eu também preciso ele fala, não, se você precisa eu também torço pra quem precisa. Ele não tá dizendo sobre camarote versus pipoca. É, tem aquela história, né? De quem conta um conto aumenta um pouco. Sabe? Às vezes você não tá nem agindo na maldade mas o que você gravou na sua cabeça exatamente foi outra coisa da realidade, entendeu? E a gente já falou sobre isso sobre essa questão do MC Bim se enrolar cada vez mais sobre ele tentar ajudar as pessoas e ficar levando informação pra muitas pessoas. Gente, mas isso isso aí não vai dar pra mim. É uma coisa que, gente até minha mãe falava quando eu era pequeno como é que é aquele ditado é, é, é é... Não fale nada fique calado. É mais ou menos isso é que você não pode ser bonzinho demais, cara. O bonzinho demais ele sempre acaba se ferrando é isso. É verdade. Não existe essa coisa de, ah, eu vou ser 100% coração não existe. Não existe, não tem jeito. Não existe. E aí falando sobre o Rodriguinho o Rodriguinho hoje tava na academia com o Juninho e ele fala sobre o Davi ele fala que ele acha que o Davi não é tão forte quanto o povo tá pensando, não. É, uma hora ele fala que é, outra hora ele fala que não. Que ele fala que o Davi foi em paredões fracos mas que ele não manda o Davi agora porque se o Davi voltar ele vai voltar achando que ele é forte. Sim. Ou seja, uma contradição porque se ele não achasse ele forte ele mandava ele pro paredão. Então não faz muito sentido. Mas o Rodriguinho falou que se ele ficar um mês depois de um mês ele vai ativar o modo sniper e ele vai mandar todo mundo que a casa acha que é forte. Gente. Aí ele fala a Deniziane eu vou mandar a Deniziane. Por quê? Porque vocês estão achando que ela é forte eu quero testar. Gente, será que vende a autoestima do Rodriguinho no Mercado Livre? Nossa, mas o problema é... Senão eu vou comprar. Porque a autoestima dele é um negócio aqui. Você lê a composição do produto tem que ser 100% autoestima porque se tiver 1% escrotidão acaba com todo o restante da autoestima. É aquele 1% né, amor? Aquele 1%. É verdade. Então tem que comprar olhando a composição do produto. É verdade. Aí depois chega o Nizan na academia ali junto e o Nizan fala, gente que se ele voltar aqui ó ele vai gritar na cara de todo mundo. Vai gritar e aí eu vou gritar na cara de todo mundo que votou em mim na Alane no grupo dela. Então ele tá assim vendendo que se ele voltar ele vai entregar aí muito fuso. Mas o legal é que ele vai economizar as cordas vocais né. Vai. Provavelmente vai. Não vai ter esse grito. Não vai ter. Ele achou que ele ia voltar tipo arrebatador não vai. Não vai. Não vai ter aquele como é que é vocês não imaginam o prazer que ele está de volta. Isso não vai rolar pra você. Não vai. Aí o Rodriguinho tem um outro momento também. O Rodriguinho teve momentos e nós já vamos chegar porque ele vai inclusive daqui a pouco jogar a culpa em cima do Nizan de coisa que ele participou. Nesse momento aí a Pitel fala pra ele eu queria ter a sua segurança você é muito seguro. A Pitel tá dando uns cortes nele né ultimamente. Ela manda umas ironias né. Aí ele vira pra ela e fala assim não isso não é segurança é muito simples por que que eu eu vou me matar pra ganhar um carro. Eu já tenho um carro eu não preciso me matar pra isso. Aí ele ainda fala assim sobre cancelamento que o máximo que vai acontecer se ele sair dali é ele ir pra fora e continuar a vida incrível que eu tenho lá fora. É quase a carreira lá fora. De novo é quase a carreira lá fora da Karol Conká. Aqui a gente tá falando de uma maneira resumida mas na parte que ele fala do carro eu até entendi que ele fala assim ai pra que que eu vou ficar me matando dando minha vida aqui pra ganhar um carro se eu sei que eu tenho um carro lá fora. Eu até entendi porque talvez você entendeu o contexto. É o contexto de talvez se eu tivesse um carro também talvez eu não me mataria lá dentro pra poder ganhar outro e isso tudo bem é coisa de que você não precisa mais do que você tem. Só que se tratando de Rodriguinho você sabe a intenção dele na fala disso? Sim, ainda mais falando de uma maneira dessa pra pessoas que segundo ele tem menos dinheiro do que ele. Exatamente. E além disso é contraditório porque ele disse outro dia assim se eu ficar aqui ganhar mais três TVs tá bom uai, quem não quer um carro pra que que é televisão? Ele não tem televisão em casa não? Pois é. Aposto que tem. Acho que está faltando uma televisão na cozinha. Se ele fala que tem três milhões no banco de show não vai ter uma televisão? É verdade. Se ele fala que ele faz mais de 20 shows por mês não vai poder ganhar uns 50 carros? Eu não vejo o nome de Rodriguinho ser anunciado em lugar nenhum. E eu acho que depois do Big Brother vai ser mais difícil. Vai ter que esperar uns meses pra ser anunciado. Aí tem uma conversa no quarto do líder entre Lucas Henrique Matheus que é o líder e o Rodriguinho que é uma conversa que eu vou até pegar aqui pra poder ler o que saiu no site do G Show pra gente poder acompanhar porque é o seguinte o Lucas Henrique ele comenta e alerta sobre os comentários feitos pelos homens sobre corpos das mulheres ali na casa. E aí começa uma conversa que de alguma forma puxa aquela conversa do quarto do líder quando o Rodriguinho tava e o Nizam tava e eles falaram do corpo da Yasmin falaram da Vanessa entende? Lá naquele que tentaram olhar a câmera pra ver a Yasmin tomando banho então. Aí o que que acontece? O Lucas fala que hoje ele fala sobre essa questão de os homens terem sido criados dentro do machismo da desconstrução é uma fala muito legal que ele tem ali e jogando assim na conversa. O Rodriguinho diz que iniciou a conversa que Nizam iniciou a conversa naquele dia e que a situação foi desagradável porque o Rodriguinho é casado. O Rodriguinho fala assim o Lucas Henrique fala nossa mas tem tanta coisa pra você falar de uma pessoa você vai falar sobre o corpo dela? O Lucas fala aí o cantor o Rodriguinho então argumenta que os brothers comentam sobre as mulheres por serem solteiros ele dá essa justificativa como se isso fosse motivo pra falar ele fala assim eu entendo eles que eles são solteiros mas você tem que entender com quem você vai falar aí o Lucas fala assim mas mesmo solteiro tanta coisa pra analisar numa pessoa você quer analisar o corpo porque você só olha aquele corpo como objeto de prazer então ele tá fazendo uma reflexão foi simúdico aí ele continua falando a gente faz isso cara às vezes não é uma parada de maldade é que é cultural nosso e a gente precisa lutar contra isso porque assim ninguém aqui é animal porque assim ninguém aqui é animal pra ter instinto pois é a gente é ser humano porque a gente tem controle sobre as nossas emoções o que a gente pensa e o que a gente fala é o filtro também o Rodriguinho diz que caso surja outro assunto sobre mulheres ele já sabe o que responderá já pensei agora na resposta que eu vou dar quando falar isso eu vou dizer o seguinte mais bonita é a minha que tá em casa já entendi já só que aí o que acontece nesse papo aí é que o Rodriguinho lembra que o Nizam falou sobre o corpo da Yasmin e ele fala assim ah ele falou sobre o corpo da Yasmin e eu falei nossa mas gente ela já para com isso tem 35 anos ele tira o corpo dele fora e joga pra cima do Nizam é porque ele sabe ele não tá nem aí pro Nizam ele já sabe que o Nizam tá no baredão que vai sair e aí o Nizam saindo o que que pode acontecer o Matheus ou o Lucas comentarem com o restante da casa a história e eles chegarem à conclusão que o Pizani saiu por conta do Nizam e o Nizam saiu por conta desse comentário como se o Rodriguinho também não estivesse no meio disso tudo e talvez o Rodriguinho vai seguir ou seja meu amor a história nunca vai se resolver no ao vivo não vai no ao vivo não só depois na fita VHS aqui fora é mas aí a gente não vai ver embate nenhum não não vai olha cara eu vou te falar não vai o Rodriguinho não tá nem pro Nizam ele inclusive sabe o motivo que o Nizam vai sair sabe e ele ainda mais ele fala isso daí porque ele ficou com raiva que o Nizam ele ficou possesso tá que o Nizam xingou ele lá na prova sim do anjo como que ele fala comigo daquele jeito na frente do Brasil em rede nacional em rede nacional gente Nizam tem a coragem de bater de frente com o Rodriguinho Rodriguinho gigante Rodriguinho tá na moral que ele tem Rodriguinho acima do Brasil e do mundo como entendeu entendi irônica irônica igual a Pitel você eu sou aí gente vamos agora pra um assunto que o voz do além gosta muito porque o casal dele está vivo não tá vivo não está vivo sim não tá vivo não Matheus e Deniziane que a gente falou aí que ela já tinha falado que não ia ter nada com ele eles já tinham conversado talvez eu parar a brincadeira dormiram juntos no quarto do líder acordaram nesse chamego dizem que sempre tem uma almofada uma coisa ali pra separar ela falou ela falou só aceita dormir aí se a gente fizer um murinho ela falou assim pros amigos dela que ela só só dorme lá se tiver alguma coisa pra afastar as protuberâncias sim mas volta ali tá afastada alguma coisa tá não tem um lençol olha a mão dela onde que tá Felipe tá na perna então de lacinho então tem contato gente vamos parar com a palhaçada mas aí é isso não pode gente a gente já falou que ela inclusive hoje admitiu no quarto do líder pro Matheus que ela tem uma atração por ele e aí quase que eu falei mas que novidade mas que novidade ela tava falando lá fora com o Marcos Vinicius ai eu acho que ele tá gostando de mim acha o Marcos fala pra ela você acha uma altura dessa você acha e ela fala pros amigos dela não me deixe dormir lá de novo não aí ela tá recusando beijar ele ele já falou ai não vai rolar nem um beijinho até o final do programa ela não gente não não tem lógica eu duvido eu também duvido eu duvido o Tadeu inclusive acha que vai rolar na festa de hoje amanhã a gente já vai ter vídeo sobre essa madrugada eu não sei se vai rolar eu também acho que hoje não eu acho que hoje não mas eu acho que vai rolar e eu você tem que lembrar que eu fui cirúrgico desde o início quem tava aqui desde o início acompanhando a nossa cobertura do Big Brother sabe que antes deles mesmos se tornarem um casal eu já sabia que eles iam se tornar eu tava shippando né um grande cumpido tá gente ali eu já vi a promessa já viu já viu eles tinham a marca da promessa agora o que pode acontecer de ser hoje é porque uma coisa que facilita muito é o caso do Matheus tá sendo líder e aí os dois dormem mais sozinhos entendeu sim gente então isso tudo o ambiente propicia mais ainda o acasalamento vamos nos permitir já diz o Lulú Santos que falava é todo mundo que é do bem um beijinho uma sarradinha sei lá um negócio assim sabe você pare de leve de leve sem compromisso não tem como sem compromisso Matheus e Denisiane não caiam nessa porque é daí pra outras coisas é um pulo ainda mais na carência que esse povo tá mas na hora menino não na hora você esquece de tudo sua cabeça vai pra outro global dá um branco dá uma pontura não cai nessa e aí vamos agora pra um assunto importante que foi uma treta que aconteceu com o Davi e o Juninho e que começou ali com o Nizam Fernanda e o Juninho estavam conversando sobre a questão do desperdício da comida o Davi que já outras pessoas da casa não tinham falado sobre isso em relação a Xepa quando ele tava agora que ele tá no VIP ainda tão falando sobre isso o Nizam ainda fala ele tá fazendo tem hora que ele pega o limão ele chuta o limão não sei o que não sei o que aí o Juninho fala e ele faz as decorações da mesa e acaba que as pessoas às vezes não comem as frutas que estão nos copos e isso acaba indo pro lixo então o Juninho mas ele fala que eles até comentam mas eu acho que o Davi gosta de fazer isso porque era o que ele tinha aprendido no quartel é o Juninho fala isso só que na hora que o Juninho vai conversar com ele o Juninho já chega falando pra ele assim olha eu sei que você tá cozinhando e eu acho que isso é uma estratégia de jogo sua já começa a conversa completamente assim é claro que o Davi vai ser reativo eu acho que o Juninho tava se achando no lugar porque eles são meio que próximos ali dentro da casa né então o Juninho achou assim ah eu tenho intimidade então posso falar com ele da maneira como eu quiser nossa eu achei muito ríspido eu também o menino tava acordando não tava nem com a cabeça ele tava tentando abrir o olho e o Davi ainda escuta tudo pra depois falar e o Juninho ele dá umas dicas boas mas ele fala de uma maneira completamente assim desnecessária porque ele fala assim ó eu sei que você gosta de cozinhar mas você coloca os pratos lá em cima deixa a comida na panela porque aí não precisa sujar tanto o prato a galera não tá lavando os pratos isso tá sobrando pra você você já tá cozinhando além disso as decorações tem desperdício de comida vamos olhar isso porque isso pode ser um tiro no pé pra você no futuro só que ele fala precisa ter muito variedade de comida ele fala tudo isso de uma maneira assim e você tá querendo fazer isso como estratégia de jogo aí quando ele acaba o Davi fala pra ele assim então eu tô entendendo que você tá tentando me dar um toque só que você começa falando que eu tô falando de estratégia de jogo aí o Juninho interrompe aí o Davi você vai deixar eu falar? aí o Davi continua falando o Juninho interrompe você vai deixar eu falar? nossa gente se fosse eu e de verdade o Davi foi muito paciente porque na hora que termina a conversa o Davi meio que fala pra ele assim ó é o seguinte então então amanhã quando eu tiver fazendo a comida você chega junto pra ajudar a pensar aí nas quantidades perguntar quem quer comer e quem não quer eu já falaria assim ah então vocês pegam tudo aí cada um faz seus arroz faz suas coisas faz suas coisas é e ó rapava fora mas eu entendo assim que até fazer a comida ali pra ele talvez seja até uma maneira dele tipo sublimar o estresse é tipo é o famoso vou lavar uma louça é exatamente porque se você pensar por tudo que ele ouviu ali agora ele poderia falar não não é porque eu acho que ele gosta mesmo porque senão você deixava pra lá sim e eu acho que tem uma coisa no Davi que eu gosto muito que é dele escutar as pessoas ele escuta mesmo ele escuta ele pode não concordar mas ele escuta ele escuta é isso com a Isabelle é isso com qualquer pessoa que for falar com ele é isso é verdade eu acho isso muito legal e aí o Nizam chega no meio da conversa ele tá ali o tempo todo na cozinha da Xepa só de ouvido aí ele chega e fala assim é eu até falei isso já com você né Davi na época da Xepa aí o Davi fala é você me deu um toque mas você não chegou falando pra mim que era estratégia de jogo então ele fica magoado fica magoado com razão e era nessa hora que o Davi podia dar um fora né pra tu ver como é que ele é calmo que ele podia falar pro Nizam o que você tá se metendo aqui ninguém te chamou não e o pior é que o Nizam chega e você não tô querendo me intrometer não e já fala mas já tá já tá já tá fica na sua você tá na outra cozinha é essa hora que você precisa de uma lady do lado é e a lady vai dar é verdade é verdade inclusive Davi conversou com o Matheus hoje e o Davi falou o seguinte pro Matheus a gente tem visões de jogo parecidas e eu tô querendo eliminar umas pessoas que estão se juntando pra eliminar outras e ele cita três pessoas MC Bean Nizam e Rodriguinho então é a primeira vez que eu vejo o Davi falar que alguém tem uma visão parecida dele de jogo sim porque a gente sabe que ele protege a Isabelle mas não necessariamente os dois pensam parecidos enquanto jogo agora ele falando isso pro Matheus pode ser que tenha uma aproximação aí o Matheus estando no grupo de Alane Beatriz Denisiane e Lady Marcos se o Davi também vai pra esse grupo e vai junto com a Isabelle eles tem sete pessoas caraca vai formar um Megazord é Megazord que fala? é Megazord Megazord Alane Beatriz Denisiane Lady Marcos Matheus Davi e Isabelle seria um oito então e seria um grupo muito bom é um grupo muito assim com pessoas queridas pelo público é verdade seria legal seria legal a pena é que sempre tem um momento que o grupo chega num racha é porque por exemplo o Vinícius o Davi e o Matheus aí embora eles tenham tentado essa aproximação agora eles nunca se bicaram muito não não nunca se bicaram muito não mas o negócio é que o Davi divide muito a questão do jogo com afetividade por exemplo ele tem uma afetividade grande com a Isabelle mas ele ter falado que ele tem uma visão do jogo parecida com o Matheus talvez ele possa jogar junto mesmo sem ter muita pessoalidade entende? entendi numa divisão assim de jogo se eles só me separar é exatamente uma outra coisa que aconteceu que a edição também não mostrou não sei se vai mostrar é a Yasmin que a Yasmin já vem comentando o quanto ela tem ficado desconfortável com piadas e com brincadeiras muito sem noção em relação a ela estar comendo a quantidade que ela está comendo e tudo mais e aí nesse momento principalmente porque ela já relatou que isso é uma compulsão mesmo exatamente ela já deixou claro assim não é uma brincadeira que eu estou falando e aí o Rodriguinho está comendo e acontece o seguinte aí na cozinha eu vou até ler a Isabelle a Yasmin brinca sobre o Rodriguinho estar mastigando e ela diz só mastiga só mastiga vai fala da Yasmin comer fala aí o Rodriguinho fala vai falar de mastigar comigo e aí o Nizam diz o seguinte certeza que o maior meme que tem nessa casa é o quanto você come é muito possível é bizarro velho você não para de comer mano você não para de mastigar e aí assim que está acontecendo isso e a Yasmin fala sério ela fica assim o Lucas Henrique chega ele levanta a mão quando todo mundo presta atenção ele começa a cantar uma música todo mundo começa a rir quebra aí dispersa o assunto eu não sei inclusive se o Lucas Henrique fez isso só de chegar chegando ou se ele notou a situação porque se a gente lembrar o que aconteceu é que teve uma conversa que eu não sei se foi antes ou depois em relação a isso mas aquela conversa que ele comenta sobre os caras falarem sobre os corpos das mulheres então eu não sei não sei na temporalidade o que que foi ah ó se é algum ah a gente pode ver aqui ó de acordo com o site do G Show quando ele conversa isso aqui foi postado quatro horas da tarde e dezenove minutos quando acontece isso aqui que é a conversa na cozinha essa conversa aqui ó já são dezoito horas e cinquenta e cinco pois é então foi após então talvez ele já assim estou suspeitando não mas eu acho que isso faz sentido sabe por quê porque a gente tava dizendo aqui mesmo no vídeo anterior que quando o Lucas chega ele chega na maciota ele chega mais calado pra observar isso e aí ele chegou fazendo barulho é ou seja ele tava querendo causar algum incômodo ali é eu acho que faz sentido então assim é bom a gente observar como ele tá agindo dentro do jogo porque agora talvez ele esteja entendendo o que aconteceu e pode ser uma peça importante pra isso tudo sim e ele pode conquistar aqui a nossa torcida também exatamente se ele comprar alguma parte desse jogo então assim não dá pra afirmar que ele fez isso por querer pela câmera pelo vídeo que a gente viu porque a edição nem mostrou nem pelo que tá escrito no site mas dentro da temporalidade foi uma coisa que aconteceu após mas falando em analisar também vamos só levantar aqui um ponto o que? não tô querendo passar pano pano pro Davi não até porque quando ele quando ele ele erra a gente fala ele erra a gente fala mas vamos supor que se fosse o Davi falando isso pra Yasmin a Yasmin ia guardar não 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 porque que quando é com com o Rodriguinho ela guarda a calada é fica aí a questão é porque a Yasmin a gente até falou no outro vídeo que ela tá implicando com o ronco do Davi né sim a gente sabe que ronco incomoda né gente é claro você tá no quarto você pode fazer o que? é você pode fazer o que ela já fez antes oi licença você vira de lado porque eu acho que a sua respiração é isso que você pode fazer agora ela falou que ela tá ficando com raiva chegou a falar umas coisas assim teve até uma fala polêmica dela sobre o negócio de eu não consegui ver direito do psiu que ela fica incomodada não sem ser o do psiu ela fala que ela o ronco do Davi faz ela perder a paciência e aí ela tem uma aspas dela dela falando alguma coisa tipo assim é ele ronca muito é desesperador aí você faz assim Davi, Davi, Davi e nada o próximo passo é quase dar um soco e ele não acorda por nada e aí muita gente repercutiu o jeito que ela falou dela falar dessa palavra entendeu? até porque ela não sabe o motivo do ronco também sim o ronco ele pode ter vários motivos às vezes o Davi pode ficar chateado com ela chateado com ela porque ela pode estar falando de um problema de saúde que ele tem entendeu? e que ele não tem controle sobre exatamente aí fica e aí gente um outro ponto é Vinícius que acordou perguntando se a Giovana acorda sempre bonita sim Vinícius não tava dando em cima da Isabelle todo dia né aliás todo dia uai menino agora tá tirando aí pra várias pessoas eu vou aproveitar que o Vinícius desapareceu aí só pra eu pontuar a coisa que a própria casa também pontua mas agora eu também tô tô me irritando tô me irritando com ele diga não é porque todo mundo inclusive a Alani falou hoje ela falou nossa acho acho o Vinícius muito muito o que que foi que ela falou lá no jardim ela tava falando desse jeito dele de tipo arrumar tretinha sim eu acho ele muito cobrinha também ele pega muita pilha fácil né ele bota a pilha nos outros também a gente já viu aqui eu acho uma pessoa que ele não ele ele tanto saboneta quanto compra o jogo ou seja uma cobra eu acho uma cobrinha dentro do jogo eu acho também que ele tá aí e ele tá meio perdido né parece que ele tá com vários aliados e ao mesmo tempo não tá hoje não sei quem perguntou pra ele ah o que que você tá fazendo aqui no jogo você viu essa parte e ele falou assim ah só tô aqui pelo dinheiro e parece que realmente ele só tá sentado guardando o dinheiro é mas aí ele não adianta né porque é o jogo então vamos ver o que que vai dar ele não entra em grupo nenhum sim ah se a informação aqui presta ele pega aí leva pro outro aí traz a informação pra cá e leva pra lá e hoje teve o que teve almoço do anjo o Lucas Henrique e o Luíde receberam aí mensagens da família foi muito emocionante é sempre muito emocionante levaram pro almoço do anjo a MC Bean e Lady e aí ficaram ali o Lucas Henrique inclusive comentou que ele acha que almoço do anjo é uma coisa importante que ele não levaria por uma questão assim é de jogo ele sempre vai levar pessoas que gostam dele pra partilhar desse momento eu acho que eu também faria isso é porque tem momento que não precisa ser sempre de jogo né você pode ter uma quebra é exatamente então a gente vai acompanhando o jogo vai vendo o que que vai acontecer nessa madrugada vamos ver se esse casal aqui do Voz do Alençai Matheus e Beleza meu nada é seu que todo mundo já sabe nunca falei meu amor é seu se você chegou até o momento desse vídeo coloca aí hashtag estou esperando o próximo vamos ver quem chegou até esse momento do vídeo eu quero ver hashtag estou esperando o próximo a gente espera vocês no próximo vídeo um beijo muito obrigado pela companhia beijo até a próxima a gente volta a qualquer momento o próximo vídeo